Bem, pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado, você que tá acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse... Vem o Bambu! Ele toca, se ele não tocar, segundo o clube, provavelmente a bola entraria. Esse era aquele gol, tudo que eu achava que ia entrar, menos o bolheiro que fez uma defesa incrível. Vem o Bambu! Vem o Bambu! Vem o Bambu! Vem o Bambu! É o tipo esse que o Pagre Céfalo Esse time dá gosto de ver jogar, que bacana Bota na frente Guerreiro Falta Aquinas Fiat 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 o pé direito e perto da esquerda despacha a bola para o campo de ataque pixel pixel consegue se livrar dela mais rápido que a marcação o segundo é uma bola livre o o o o o o Láquio pegou a falta. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil e mais poderoso. Vai desfaxar essa bola para o Kupra agora no bico para frente. Amanhã tem mais Champions, já vou dizer para você porque amanhã tem dois grandes jogos para a gente acompanhar em esporte alternativo na TNT, no Facebook esporte alternativo e aqui tem falta. Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido pra cartão, acho que é falta da disputa de bola ali. Amigão, as pernas do adversário somam. Pintou! E eu tô bem de olho na participação da galera pelo Facebook, como o Denis Kat pergunta aqui que tipo de jogador na escalação, moleque. Ah, eu acho que ele é o jogador funcionário público, né? Funcionário público? Calma, calma, prudência. Cuidado. É aquele que sempre coloca na gaveta. Pé direito, deu o tapa. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Deu o mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Domingo do bola na pera esquerda. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Tô pra te dizer que tá andando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Fez a ligação rápida. Faz o Jipo, tem um espaço. Cheguei em cima ali, a marcação. Bora pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Guerreiro. Uma linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Pichão. Pichão. É o lançamento. Aí tem que estar bem pra frente pra tentar sair dessa marcação da adversária. É, ele tá, ele tá optando por uma marcação, meio pressão, já só partido meio campo. Sem pancada. Você já teve muitas confusões musculares e botões no seu tempo lá embaixo, né? Não, não. Não, nem quando jogava basquete em alguns, mas... Basquete, como o futuro, Rodrigo, basquete. Sério, sério. Atua que o basquete do Brasil não deu um tempo aí, meio fora da Olimpia e tal, né? Esse é o Vitor Sério Rodrigues. Sabe por que esteve lá embaixo. Claro, durante muito tempo. Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal, nosso grande Vitor Sério Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E... vem o Dombu! Pegou o goleiro! Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. O goleiro bom é assim, no meio do que ele no lance. Do perigo lá de trás! Olha que bola, rapaz! De Bruyne. Olha a bola por elevação. Guerreiro. Vai despachar essa barra do campo da TAC. Tope de pico pra frente. De Bruyne. De Bruyne. Boa Bala! Boa Bala! Boa Bala! Pitzel Bota na frente Pitzel Boa bola aqui pela esquerda Eles toda hora estão insistindo pelo ataque pela esquerda É o caminho Ele está sempre ali aberto pela ponta Dando amplitude, dando opção E uma hora pode dar certo Se a defesa não conseguir corrigir Essa marcação pelo lado A casa pode cair Pé direito, deu o tapa De Bruyne É fato que a defesa do adversário pisou na bola Mas ele que escuta a tela A participação Ele acabou de um 10º lugar Onde está o adversário 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 Demorou demais Tomou a bola dele Bota na frente Mandou a bola para a linha de lado Pitzel Pitzel Pedrui Bota na frente Deu o nome, né? Demorou demais Tomou a bola dele Pé direito Deu o tapa Homem de bola esticado Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Cobrança curta ali Olha o lançamento Olha o lançamento Olha a bola Olha que bola Pitzel Vai para a jogada de fundo Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais Olha que bola, rapaz, pé direito, rolou Como ele pode ficar Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse Guerreiro Impressionante a pressão do time para cima do adversário Tem cheiro de show de bola hoje Chegou o jogo dele 1 a 0 E agora o jogo é louco completamente A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Pé direito, deu o tapa Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Cruzamento Conseguiu tomar bola limpo Bota na frente Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem Bota na frente Estou assustado ali, o zagueiro, não quis saber brincar não Conseguiu tomar a bola limpo Chega lá, um pico, manda a bola para frente Bebruin 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 Deu o tapa Olha que bola, rapaz Guerreiro Bebruin Bebruin Esse gramado está complicado Esse gramado não está Não está bom nos goleiros, não De Bruin Bebruin 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 Pode chamar de antejogo, catenatio, medo, retranca, verrua em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Aí ela ficou viva. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Tome de pico para frente. Tome de bola esticada. Ih! Ih! Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. E pega a esquerda, despacha, bora para o campo de ataque. De Bruyne. Tome agora. Tome de bola esticada. Você pode ser o embaixador do seu time do coração. Vai poder ir aos jogos. Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto. Mostrando a sua paixão pelo seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa a criatividade. Mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar para você o número. Já pega uma caneta aí, o Max, para você anotar o número. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. De Bruyne. Pé direito deu o tapa. Ih! 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 Lácio pegou a falta. Não é o recurso mais louvável, admirável. Mas está na regra do jogo. É gradoso. Péu a falta. Acontece. Você tem que fazer para evitar tomar o gol. Ih! 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 Tch. 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 Direto do tapete vermelho, hein? Lá em Los Angeles A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gross Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Uma defesa Vem o Dombu Aqui em cima do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é Difícil de verdade A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gross Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Hoje na faixa das dez e meia da noite Falta um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Que não dá pra perder esse gol, não Olha que bola, rapaz Olha o perigo aí Falta 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 Hoje no TNT Mega Filme tem Zootopia. Grande filme da Disney, vencedor do Oscar de animação em 2017. É pra toda a família, hein? Hoje a partir das 11 da noite, Zootopia na tela da TNT. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que tava tendo. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. A bola tá afasta o perigo ali atrás. Deu bom, né? Demorou demais tomar bola dele. Bota na frente. Guerreiro. Bota na frente. Pé direito, deu um tapa. Bola para a entrada na área. Hoje para amanhã no Canal Space. Atenção, hein? Vem aí, tem isso. E o Otávio Neto vai jogar Resident Evil. Reventores Remake. A partir de meia-noite e vinte e oito. Vocês vão poder tomar susto junto com a nossa equipe nesse jogo revolucionário. Anote aí na sua agenda. Nem meia-noite e vinte e sete, nem meia-noite e vinte e nove. É meia-noite e vinte e oito no Canal Space de hoje para amanhã. É aí, Games com Otávio Neto. Bota na frente. Vai despaixar essa bola porque o Tupin está com o Tupin está frente. Pintel Tão tosinho por cima Falta Quarto lado, meu Deus, que ele tá tendo de trabalho É a vontade que ele tem É entrar em campo Ele era tão maldoso que dava biotônico Faltura pra mendigo, você tá brincando Guerreiro 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 Olha que bola capaz Mitchell Vai levando para o fundo Trabalho para a esquerda Falta Olha aí De Bruyne Falta Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Contozinho por cima De Bruyne E... E... Eu não sei como ele perdeu esse gol Eu não sei como Mas perdeu Para acertar um chute daí Você precisa ter o chute da sua vida E o goleiro ter a falha da vida dele Não é fácil mesmo O lançamento O lançamento E... O lançamento É... Guerreiro voltando com a sua participação junto com a gente. O Muleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam o romance. Mandou a bola para a linha de lado. Espera uma jogada individual. Espera ali na cobertura. Vai levando para o fundo. Cruzamento. Bota a face do perigo lá de trás. Vai levando para o fundo. Februm. Bota na frente. É, não foi aquele passe maravilhoso. É facilitar a defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Boa bola aqui na direita. Fotozinho por cima. Próxima quinta e sexta, a partir de dez e meia da noite, os zumbis vão invadir a programação do Space, com o clube do medo espacial inventados. Próxima quinta e sexta, a partir de dez e meia da noite, no canal Space. As maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo. Exclusividade na TNT, transmissão com o Michel Arouca, com a Bruna Tedi. A gente vai vibrar demais junto com o Oscar na TNT. Próximo domingo, oito e meia da noite. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. De Bruyne, cobrança curta ali. Levantamento. De Bruyne. Mas eu vou te dizer, foi nada, hein? Foi nada, hein? Olha, olha. Viu o gol! Guerreiro. Pé direito, deu o tapa. Olha que bola. Olha que bola, rapaz. Chegou a copa dele. Vamos os dois só, né? Vamos os dois. Cruzamento. Uma tocada. E é peralde! Penalidade máxima. E pinto amarelo para ele. Goal! 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 Faz dois a zero! Bem, com 2 a 0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Toma a bola Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Guerreiro Bom lançamento Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Guerreiro Pé direito Rolou Pitzel Bota na frente Vai despachar essa bola Com o ataque Bola ali pra frente Pé direito Deu o tapa Toma nele E aqui tem falta Guerreiro Do futebol na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o aniversário O que eles estão fazendo muito bem Bota na frente Bota na frente Guerreiro Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Desfacha pro campo de ataque Toma a bola Toma a bola Guerreiro Guerreiro Vai pra jogada de fundo Vai jogada de fundo Hoje na faixa das nove e meia da noite No tempo é na TNT Mega Film O candidato honesto É uma incrível comédia com o Leandro Rassum Hoje a partir de nove e meia da noite De Bruyne Bota na frente Vai levando pro fundo Mas que Ele tomou habilidão Pintou Agora pintou Conseguiu tomar bola Olha que bola Rapaz Viva ainda Trinta minutos Chegamos Vai passando Tempo Você já teve muitas provisências musculares O que você já fez no seu tempo Não é baixa Não Vamos jogar basquete 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 Sério Atua pro basquete Basquete No tempo aí Meio fora do dia E tal Vai pintar É o que você já fez no seu tempo É o que você já fez no seu tempo É o que você já fez no seu tempo Um gol pra dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate É o que você já fez no seu tempo Murier Com a linha muito alta Com a linha muito alta essa linha de zaga Ó Não acaba dando muito certo do lado de lá e ele inverteu Guerreiro Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele De Bruin Pito, pito É do Manchester City! Na vida você precisa ter sorte, ainda mais o molhador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. Tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Toma ele bola, despachada pelo teu pre-ataque. Deu um tapa! Toma ele velocidade. E aqui tem falta. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Trabalho pra esquerda. Vai levando pro fundo. Cruzamento! Pintou! Amanhã tem mais Champions. Já vou dizer pra você, porque amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo, na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI+. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura desplicência. Não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Pintou agora, pintou! Espetacular! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O nome de bola esticado na frente. Pé direito! Roubou! Bota na frente! Deu o nome, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Pé direito! Deu o tapa! De Bruyne! Olha o lançamento. Guerreiro! Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele! Bota na frente. Bota na frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa, aí que é uma boa, aí que é uma boa. E... Chegou o gol dele! E... Chegou o gol dele! Boa bola aqui pra esquerda! Pítsel! Vai despachar essa bola pro campo de ataque, top de pique pra frente. Eu não sei lá no teu rachão, lá, mas no meu futebol lá na categoria sub-ob, vai dar uma confusão, isso. E isso se não tiver uma gelada depois dos lutos. E aqui tem falta. E aí... De Bruyne... De Bruyne... Pátio no poste! Incrível! De Bruyne... É um jogador que erra muito, é um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. De Bruyne... 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 Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. De cabeça normal, errou a cabeçada. E volta na frente. Grande finta. O Apoio tem uma falta. Papara, papara, papara e já vai pintar o amarelo. Ele deu uma bronca, ficou com a cara de quem mesmo gostou. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome um gole. Apoio tem uma falta. Apoio tem uma falta. Apoio tem uma falta. Apoio tem uma falta. Pé direito deu o tapa. Olha que bola, rapaz. Toma nele. O nome de bola esticada. O nome de bola esticada. O assustado ali, o zagueiro, não quer saber brincar, não. Olha que bola, rapaz. Toma a bola. Ganhou o arremesso. Oização. botar na frente chega a dar um pico, manda a bola pra frente vence embora no campo do ataque bola pra frente, aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele é no Manchester City você pode reclamar de mulher, se for na bola, se não for, se for parado, se for nela mas o fato é que merda ele quem bate é difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou pois é, é preciso ter sorte da vida quando você não faz as coisas direitinho alguém pode fazer pra você, né olha o lançamento só cozinho por cima ele vem de novo, recomeça por dentro Guerreiro Guerreiro ganhou o arremesso bota na frente vizel vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola despacha pro campo de ataque deu uma mica tá bem no jogo tá bem no jogo, hein tá bem no jogo, latera A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Fé direito, deu o tapa. Vem de papinho no primeiro tempo. O Borussia Dortmund tem que colocar na cabeça que ainda tem muito jogo pela frente, só não pode botar mais ansiedade em tempo, que daí é que não vai dar certo mesmo. Pintor agora, Pintor! Amanhã, nove da noite, no canal Space, se você compere a superprodução, invocação de maldores. Sequência do primeiro, agora o casal, vivido por Vera Farmiga e Patrick Wilson, que investiga o fenômeno para mais, viaja a Londres, onde uma mãe solteira com quatro crianças é assediada por uma presença demoníaca. Bernardo Silva. É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. I, I! De Bruyne. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo lá. Se vira em cabeça! Errou! O Borussia Dortmund. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. Guerreiro. Guerreiro. Vai despachar essa bola para o campo de ataque, toma no pico para frente. Vem o Bando! Guerreiro! Guerreiro! Obrigado. 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 Uma fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. E agora, hein, pra apostar a corrida. Volta na frente. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo do bola e ele acabou salvando o time. É um jogador que erra muito. É um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. Edição. Olha aí. Pé direito, deu o tapa. 4-4-2 vem ali definido. Na marcação, a gente percebe agora, porque tá inteirinho no campo de defesa. Olha o lançamento. Guerreiro. Guerreiro. Deu o mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Tá assustado ali, o jogueiro. Não quis saber brincar, não. Bota na frente. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Ele toca. Se ele não tocasse muito, provavelmente a bola entraria. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Bota na frente. Guerreiro. Guerreiro. Eu vou tá com aquele cabeça. Go! Música Olha, eu acho que eu já perdi as contas Um pouco atrás do outro, cara Música Pois é, preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? Boa bola aqui pela esquerda Pico pra cima Tapa pela direita, condição É boa Tem espaço imenso pra tornar, girar e inverter bola Pico pra frente Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe Olha que bola É a pancada A letalidade, a interação com a galera Que tudo, hein? Vitor, Sérgio Rodrigues, Alema Oliveira Voltando pra sua participação junto com a gente Ele mandou bem pro gol A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance Pico Pico O cara tá dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Zé lá Pico Pico Munier Vai levando pro fundo Olha que bola, rapaz Ganhou o arremesso Levantamento De Bruyne Pontozinho por cima Conseguiu tomar a bola limpo Deu o gole, né? Demorou demais, tomou a bola dele Pé direito Rolou Tem a pancada Com aí, James Dessa terça pra quarta Vai ter um super lançamento Não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space Vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera Nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça Pra quarta A partir de meia-noite E 36 Pontualmente Vizinho Vem a pancada Deu em cima do goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem O cruzamento com muita força Guerreiro Deu um gole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Essa disposição de marcar Atacar Acercar Cruzar Pensar É fundamental Pro jogador moderno Pra ele tentar ser mais versátil Mais completo Uma bola por elevação Tem uma remeço E aqui tem falta Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá pra entender O porquê do que fica Pensei a eu Quando exagerava no decreto Ah é? Você tomava muita Puta O telefone vermelho tocava É, você também abusava De vez em quando, né? Assim, cá entre nós Abafa o caso Você é meu amigo Vai ser abusado Essa é aquela famosa Última chance Que os pais dão, né? Na próxima Se ele olhar feio Vai estar expulso Pensei original Pensei original o homem de bola esticada o localizado para a interação da mulher que tudo hein Vitor Céu Rodrigues, Ale Oliveira voltando com a sua participação junto com a gente o cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiando e coloca na frente De Bruyne deu mole né demorou demais tomou a bola dele pé direito deu o tapa pé direito rolou Munier Munier inversão de bola lá para o outro lado bota na frente em cima da temporada de prêmios em domingo Oscar na TNT tivemos o Golden Globe tivemos o Grammy e no domingo é a vez do Oscar oito e meia da noite não perca a TNT tá preparando uma cobertura super especial detalhada do Oscar 2019 direto do tapete vermelho em Los Angeles a Carol Ribeiro vai estar com o Hugo Gloss goleiro bom é assim na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso a cobrança curta ali o escanteio e cobrança curta ali bola alçada tanto a gente vai do cara tudo errado e aí o bota na frente o quebrouinho tem lugar que você vai fazer o vai ver o jogo aí a torcida fica baixinha para não atrapalhar né o esporte interativo é diferente bota a galera de novo aí bota a galera de novo isso volta o torcedor volta a emoção aqui é diferente meu irmão olha o lançamento eu tava dando muito certo do lado de lá ele perdeu é boa bola aqui para a esquerda mas que finta que ele mandou ele tomou a Biridol desde a mamadeira né e não sente nenhum tipo de jogo bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele tem pancada o E-Games dessa terça para a quarta vai ter um super lançamento não perca hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 a gente espera no quartel general do programa hein é lá no canal Space vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura vai jogar Devil May Cry 5 na madrugada de terça para a quarta a partir de meia noite e 36 pontualmente faltou um pouquinho mais de precisão frieza o que for porque não dá para perder esse gol não vai despachar essa bola para o campo de ataque toca no pico para frente o nome do gole esticado Guerreiro e aí olha que bola rapaz olha aí grit é E aí 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 tem que estar bem para frente para tentar sair dessa marcação do adversário Ele tá então tanto uma marcação meio pressão não só a partir do meu campo conseguiu tomar bola limpo Vamos lançar curta ali Levantamento Tem um impedimento aqui e acho que foi isso que marcou o bar E aí E para a esquerda despachado para tentar E aí E aí Guerreiro, deu bom né, demorou demais, tomou a bola nele. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. E o tiro! Espetacular! Bota na frente! Da série, obrigado por nada. Quando o cara acabar com o time, eles estão fazendo alguma coisa com ele. Fotozinho por cima. Mas o Gibe tem um espaço. Chegou o golbo nele. Pitzel. Cruzamento! É só levantar a cabeça antes de bater na bola. Ele é visto porque ele tem um companheiro para receber essa bola na área. Dentro da jogada individual! Cheguei em cima ali a marcação. Conseguiu tomar a bola limpa. Deu um tapa por dentro da bela. Bola faz do perigo lá de trás. De Bruyne. Meia pancada! Cruzamento! Vai pintar! É do Manchester City! É do Manchester City! É do Manchester City! Só sempre deixar o cara livre para fazer o gol. E do jeito que dá, vai tomar demais. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Olha que bola, rapaz! Só um gol salva. Não sei se vai salvar, hein? Tem muita gente participando aqui com a gente. E o Paulo de Castro está pedindo para o Vitor Sérgio Rodrigues mandar um abraço para o cachorro dele. O Nick. O cachorro? Um abraço aí. Mas eu acho que é na língua do cachorro. Um abraço, um abraço canino para ligar a TV conosco. Eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Tem aqui muito equilíbrio, André. Os números aqui no site da UEFA. 53% de posto de bola e eu ia falar esse número agora. Então, um jogo muito equilibrado e muita ocupação no espaço. Sem nenhum dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque. Com volta! Ir, ir! Os céus ve 형. Tem ruim. Douvinho. Leiro Specialista no são Eim! Vai para a jogada de fundo Olha aqui Veio o Bambu Gol É no Manchester City Mas esse time o jogo só acaba quando termina Quem nasce de vontade de não buscar uma cara Olha o chute foi lindo O gol foi lindo Como bate bem na bola esse cara Está numa fase diria um grande amigo meu Esse time que olha ainda cabem mais gols Tem bola para isso Olha a bola por elevação Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O Cruzeiro está fazendo muito bem Deu um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Essa disposição de marcar Essa disposição de marcar Atacar Cercar Cruzar Pensar É fundamental para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil Mais completo Toque de cabeça Cercar 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 E todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeita, um belo gol. O Burke é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, mantendo a cara em branco. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. De Bruyne. De Bruyne. Deu o tapa. Olha que bola, rapaz. Fica por ali, fechando a marcação. Já se organizou, vai ser obrigado a recomeçar. Bota na frente. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Vamos para a alteração. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Guerreiro. Guerreiro Pé direito De Bruyne Deu mole né Demorou demais Tomou a bola dele Homem de bola esticar Para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Meu tio Faltou ser mais cápita Na hora de decidir Acabando de tempo Para a defesa voltar E salvar o gol Quatro pegou a palma Quatro pegou a palma De Bruyne Tirou a zaga De Bruyne Deu mole né Demorou demais Tomou a bola dele Bota na frente Tá com a tela direita Condição É boa Tá bem no jogo hein Tá bem no jogo Tomou a bola dele Tomou nele Tomou a bola dele Tomou a bola dele Bem na cobertura Bem na cobertura Tem um espaço Imenso Para dominar Girar E inverter bola Bola para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Para ele Descanteio Tá viva ainda Tá bem no jogo hein Tá bem no jogo Latera Desarme precisos Deixa o cara Virar para o gol A coisa podia ficar Mais feia do que eu Olha que bola Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despaixa para o campo de ataque Chegará um pico Mas a bola para a frente Descanteio 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 Segura Desiderい Descanteio Do La Vigo Do Aten zeit Descanteio E gracia Descanteio De Bruyne Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Bota na frente A direita pediu, recebeu Tomou nele Nitzel, Guerreiro Desarmado Está bem do jogo, hein? Está bem do jogo na terra Terrui Está bem do jogo, hein? Está bem do jogo na terra Vamos os dois, olha Vamos os dois Cruzamento com muita força Bola para a frente Aí que é uma boa, aí que é uma boa para ele Fez a ligação rápida Tomou nele Mas eu vou te dizer Foi nada, hein? Foi nada, hein? Ó, ó Terrui Tomou a bola aqui na direita Tomou a bola aqui na terra Tomou nele Tomou nele Tomou nele Tomou nele Aí tem que estar bico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário É, ele tá, ele tá o campo por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo Tomou nele 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 Pico para cima. Pico. 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 Bota na frente. Pico. 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 ativo contigo não pensou duas vezes para bater em gol não se pode deixar tão potente como ele não meu de tampão está na frente Bixão Bota na frente Olha o perigo aí Deu um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Deu um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Quatro pegou a falta Eles perderam o gol Óbvio Olha que bola As maiores celebridades do cinema Estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroca Com a Bruna Teddy A gente vai vibrar demais Junto com o Oscar na TNT Próximo domingo Oito e meia da noite Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Aí ela ficou viva Consegue se livrar dela mais rápido do que a marcação O cruzamento foi bom Mas a defesa foi melhor ainda Quase metade dessa etapa já hein Quase metade Pé direito Pé direito Deu no tapa Sebrou em Tá bem no jogo hein Tá bem no jogo Latera Olha o lançamento Bota na frente Tem aqui muito equilíbrio né Os números aqui no site da UEFA 53% do posto de bola E eu ia falar esse número agora Então Um jogo muito equilibrado E muita ocupação de passos Sem nenhum dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque Mandou a bola pra linha de lado Contozinho por cima Guerreiro Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Vai ter que quebrar essa bola E se passa pro campo de ataque Inversão de bola lá pro outro lado Será que chega Um jogo Apenas o arremesso Não tava dando muito certo do lado de lá Ele inverteu Espeto ali na cobertura E agora hein Pra apostar a corrida Vai na cobertura Deu um tapa Tomei velocidade Bota na frente Parece meio tarde né Mas pelo menos a defesa Tá mais organizada agora E E É a pancada Era um gol Que abriu Dois de vantagem O carro pra proteger Pitchel Homem de bola esticada Homem de bola esticada Homem de bola esticada Gol Outra lição Um pra novo Marcação Dois de cima Lá na frente Recuperando a bola E vai Dois de vantagem Pedrui Vai pra jogada de fundo Bota na frente Guerreiro Bota na frente Guerreiro Uma bola por elevação Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir A programação do Space Com o clube do medo espacial Inventado Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite No canal Space Olha que bom Rapaz Quatro Pega a volta Pitchel Eu vou te dizer Não achei de falta não Fiquei procurando ali Com um para a pauta Não achei de falta não No futebol e na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar Atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que eles estão fazendo Tem bola rolando no esporte interativo Na TNT Tem bola rolando no Facebook Tem bola rolando no AI Plus Todos os jogos da Tchekas Para você Esse gravado está complicado Esse gravado não está Não está bom nos goleiros não De Bruyne De Bruyne Na direita Pediu Recebeu Anota aí gente 21 9 7137 6727 É muito 7 mesmo Em homenagem ao Cris Mande um vídeo De até um minuto Mostrando a sua paixão Pelo seu clube Você pode ser escolhido O fanático O embaixador Do seu time Trabalho pela esquerda Escanteio De Bruyne Cobrança curta ali Deu o tapa Para a linha de lado De Bruyne Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o barco O que eu vou falar A luta E a luta E a luta E a luta E pela esquerda Despaixa a bola Para o campo de ataque A luta Cruzamento! Olha aí! Quem sabe o ponto de ataque agora? Cruzamento! Estou assustado ali, o zagueiro. Não quis saber brincar, não. Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. é direito eu moro né demorou demais tomou a bola nele o guerreiro pé direito deu o tapa e cruzamento tava dando muito certo do lado de lá ele perdeu não chega apenas um remédio olha que bola guerreiro Víxel. Chegou o gobo dele. E aqui tem falta. Vai a montura. Não gosto da marcação do barco. Víxel... Víxel... VíxelDI... Víxeler... VíxelDI... Víxel... Vai pintar! Tá legal mesmo, né? Impressionante. Tá bem, cara. Fisicamente, tecnicamente. Ele tá... Ele conviveu a grande fase. Uma bola por elevação. De Bruyne, dobrança curta ali. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. E ainda. Desarmado. Ritzel. Fala pra linha de lado. E aqui tem falta. Olha o que pode esticar. Bota na frente. Fala pra linha de lado. Fala pra linha de lado. Fala pra linha de lado. Cruzamento. Olha aí. Conseguiu tomar bola límpio. De Bruyne. Tapa pela direita, condição. É boa! e aí e aí tem que dar bico para frente para tentar sair dessa marcação de adversário ele tá ele tá optando por uma marcação meio pressão né só a partir do meio campo de bruin de bruin da pela direita condição é boba e aí vai desfachar essa bola para o campo de ataque toma um pico para frente ou a bola aqui para a esquerda o cozinho por cima o cozinho vai levando profundo inversão de bola lá para o outro lado e olha que bola é direito deu um tapa olha que bola não há tempo para mais nada levanta os braços o atro tem que em jogo foi tudo certo foi planejado lá na precheta acontecer dentro do tempo até a próxima transmissão